É um assunto delicado, um assunto delicado, né, porque a gente nunca sabe exatamente o que eles, o que passa na cabeça deles, né. Nós estamos tentando aí fazer várias reuniões, estamos tentando negociar determinadas situações, mas não são fáceis. Vai ter um desgaste natural, vão ter mudanças significativas em termos estrutural do desfile, mas eu acredito muito que o sambista é um cara que está acostumado, né, a lidar com essas situações adversas. E eu acredito que a gente vai conseguir perder algumas coisas, com certeza, mas vamos ganhar em outras. E a gente vai estar trabalhando sempre nesse sentido, sempre na melhora. Agora, a gente não pode estar se envolvendo, não pode estar mexendo muito com relação a empresas que não têm nada a ver com a gente, porque nós somos ligados a SP Tudios, a prefeitura. A GL é a empresa ligada, você entendeu? De outra maneira. Então existe a SP Tudios nesse meio caminho. Não dá pra gente ficar negociando com a GL que nós não temos, você entendeu? Autonomia pra isso. Mas a gente, nós temos feito muitas cobranças, temos feito muitos pedidos a eles. O que nós vamos conseguir, só lá mesmo, no dia, na prática, né, a hora que tiver o desfile, nós vamos falar assim, Luta, conseguimos o que a gente queria, ou então vamos ter que reformar isso, vamos ter que rever toda essa situação. Mas eu sou uma pessoa otimista, sou uma pessoa que todas as mudanças, a gente saber administrar, elas sempre acabam sendo por bem. E eu acredito muito nisso, cara. E eu acredito muito nisso.